Nós estamos iniciando uma grande caminhada em Salvador, uma caminhada vitoriosa para eleger a Alice Portugal prefeita da nossa cidade. E nós estamos também nessa caminhada vitoriosa apresentando o nosso projeto de reeleição à Câmara Municipal de Salvador. Estamos discutindo com os trabalhadores o nosso mandato, o que nós fizemos, qual é a nossa ideia sobre Salvador, quais são as nossas propostas, como é que nós estamos avaliando esse quadro político nacional. Everaldo se destacou ao longo desses últimos quatro anos como um dos vereadores mais atuantes e mais combativos em defesa da população mais pobre de Salvador. E é muito importante que a gente valide novamente essa sua candidatura, ou seja, lhe dê mais um mandato. E com a ajuda de vocês, com o apoio de todos vocês que amam essa cidade, que adoram Salvador, que é uma cidade mais humana, uma cidade mais participativa, onde os direitos sejam mais iguais, sobretudo aqueles que mais precisam, precisam, necessitam votar no nosso vereador Everaldo Augusto. Conto com o seu apoio, conto com a sua participação efetiva nessa candidatura, elegendo ou reelegendo Everaldo Augusto como vereador de Salvador. E para a prefeita, a grande novidade, uma mulher combativa, uma mulher que tem ideologia, uma mulher que tem já serviço prestado a Bahia e Salvador, Alice Portugal. Um abraço para vocês, estamos juntos nessa caminhada em defesa do melhor para Salvador. E o melhor para Salvador é Everaldo e Alice. E o melhor para Salvador é Everaldo e Alice Portugal.